E agora tem a sua participação aqui no quadro Você no SP, a gente volta a falar ao vivo com Rafael Pasquim. Quais os destaques, Pasquim? Flávia, a gente falou agora há pouco que as temperaturas hoje começaram mais baixas aqui na nossa região e olha só o que os cachorrinhos do Valdomiro fizeram. Aí a turma tem a Rita, tem a Belinha, tem o Rex, eles estão todos aí tomando sol no corredor de casa. São espertos, se esquentam e ainda reforçam a vitamina D. O Valdomiro é de Ribeirão Preto. Agora tem um momento fofura, esse é o Heitor Gabriel que completa 3 meses neste final de semana. Quem compartilhou esse momento aí com a gente foi a Maria que é a tia do Heitor. Eles são de Aguaí. E tem imagem da natureza também aqui no Você no SP. O Antônio é de São Joaquim da Barra e ele registrou o canto de um beija-flor logo ao amanhecer. Dá pra gente ouvir um pouquinho? Que bacana! A gente tá na época da florada do IP, né? Então aí o João Batista de Itamogi, que sempre participa aqui com a gente, né? Itamogi, Minas Gerais, ele encontrou esse IP roxo, todo florido e aí fez o vídeo, mandou aqui pra você no SP. Essa cor aí, forte, mas bastante atenção, né? Dá pra ver de longe. E a última imagem de hoje veio de Tambaú. É uma daquelas amizades diferentes no mundo animal. A Maritaca Lola e o cãozinho Olaf estão sempre juntinhos. Será que o Olaf quer um abraço quentinho? O cachorrinho fica aí, ó, sempre perto da gaiola e os dois se provocam o dia todo. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV no número 16 99305 4405. Não esqueça de dizer o seu nome, o nome da sua cidade e também o nome de quem aparece no vídeo. E tem o site da Record TV aí no vídeo também, é o recordtvinterioresp.com.br. Você vai lá no site depois, acessa aí o seu vídeo aqui do Você no SP e pode compartilhar com todo mundo. Chico, Flávia. Obrigado, Pascuinha. Até amanhã. Até amanhã.